Olá sejam muito bem vindos de volta ao canal e para você que é novo por aqui seja muito bem bem-vindo também eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma receitinha super especial principalmente para os adoradores para os chocolatras de plantão nesse inverno pede alguma coisa bem quentinha para aquecer a gente na verdade e nada melhor que fazer um chocolate quente mas não é um simples chocolate quente é um chocolate quente termogênico para dar um gás para a gente então eu vou ir até o finalzinho desse vídeo para não perder essa gostosura feed de hoje comigo e para começar a fazer a nossa receitinha de hoje eu vou estar utilizando um mixer tá bom gente mas vocês podem estar utilizando também o liquidificador principalmente se for fazer em maior quantidade eu vou fazer só uma porção e vou estar utilizando 200 ml de leite desnatado ou algum outro leite vegetal da sua preferência às vezes você pode ter alguma intolerância pode fazer com leite sem lactose leite de soja enfim dá super certo e fica muito gostoso também vou utilizar também uma colher de sopa de chocolate 100% cacau eu sempre gosto de estar utilizando 100% porque ele é o mais puro né o cacau puro mesmo é mas você pode estar utilizando também 70 de 80 por cento que também são muito bons caso você for utilizar é a menor porcentagem você diminui o açúcar que geralmente os que tem menor porcentagem tem maior terror de açúcar também aí você equilibra isso daí tá bom vou colocar também uma colher de sopa de aveia em flocos é a veia que vai fazer engrossar um pouquinho mais né o nosso chocolate para ele ficar bem cremosão vou colocar colocar também uma colher de sobremesa de açúcar mascavo mas se você quiser pode estar colocando alguma outra que você já tem costume de usar ou algum adoçante da sua preferência xilitol eritritol o stevia agora eu vou estar colocando duas especiarias que eu utilizo muito aqui em casa que é a canela eu vou estar colocando meia colher de chá de canela e meia colher de chá de gengibre mas atenção na hora de colocar o gengibre se você não tem costume de usar diminui essa quantidade porque ele é bem forte mas é ele ele é muito importante nessa receita porque é ele que vai fazer o nosso chocolate quente fica termogênico ficar bem gostosão porque ele dá tanto a canela quanto o gengibre dá um gostinho assim maravilhoso é o toque final mesmo do chocolate agora eu vou bater por aproximadamente um minutinho porque eu gosto de sentir aquele aquela textura de um pouquinho de aveia assim na boca mas se você quiser não gostar você pode estar batendo por uns dois minutinhos aí que tá ótimo tá gente depois de batido você vai levar o fogo baixo até essa misturinha até esse líquido ferver agora com ele já no fogo você mexe um pouquinho para mexe outro pouquinho para não precisa ficar mexendo sempre tá bom mas fica de olho para ele não ferver e transbordar isso já todo seu fogão aí te dá para o trabalho depois mas aí é porque ele ferve bastante rápido tá gente que é só 200 ml né então é rapidinho piscou ferveu e ele já fica bem cremoso caso você queira ele um pouquinho mais líquido é só adicionar menos aveia tá bom que a ver que vai deixar ele mais grosso olha que ele já começou a ferver e olha só mais um pouquinho ali a gente já pode desligar vou mexer mais um pouquinho aqui e daqui um minutinho já vai tá ótimo ó como é que ele já tá mais grosso a gente ó ó e aí já tá um cheirinho maravilhoso aqui nessa cozinha muito bom ó ferveu vou desligar tá bom gente quando chegar nesse ponto aqui você já pode desligar e ele já tá bem grossinho e na medida que ele vai esfriando ele vai ficando mais grossinho tá gente gente fala a verdade um chocolatinho quente nesse inverno maravilhoso gente eu sou apaixonado no chocolatinho principalmente um chocolatinho quente para aquecer a gente né ainda mais termogênico aquece mais ainda é ótimo para você tomar antes de treinar antes de dar aquela corridinha assim maravilhoso e aí 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 e aí